Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulinhas de eletrônica digital e vamos continuar falando sobre Let's né, a gente já viu a Let's RS, vou mostrar aqui como ela funciona, beleza, assim, eu vou setar um bit, depois eu reset o bit, né, com set reset, por isso que ela se chama RS, o SR, né, se eu continuar mandando, os sinais ela vai ignorar, porque ela já guardou aqui na memória, né, é uma memória de um bit, aí se eu zerar, eu vou poder guardar de novo outro bit, belezinha, essa é a Let's RS. Agora vamos ver uma Let diferente, a Let SR com o Enable, o que é o Enable? Enable a gente vai utilizar em várias outras coisas, inclusive no multiplexador, né, a gente usa também nos displays, ele vai ser um meio de sincronizar os nossos itens, né, com o Clock, com o Time, depois a gente vai falar sobre isso, então a gente vai utilizar o Enable. Enable é muito simples, é apenas uma porta End, nesse caso aqui como o Let vai mexer com o Reset, Set, e eles vão influenciar na saída, a gente vai ter que usar duas portas End, um joia, joia. Ativamos aqui a nossa Enable, como a gente sabe, a nossa porta End, ela precisa ver dois 1s para poder sair um positivo do outro lado, para poder sair um. Então se eu mexer no Set ou no Reset, nada vai acontecer, porque ela só vai ver um sinal 1 saindo, e ela precisa ver dois, né, qualquer uma das duas. Então agora quando eu ativo o Enable, a gente tem elas liberadas para poder trabalhar. Apertei Set, guardei lá o meu Bit, fechei, né, para não dar aquele estado duplo lá, aquele estado indesejado. Aí eu venho aqui e reseto ela, zerou, o Q' vai pegar o que vem aqui invertido, né, agora eu posso guardar outro Bit. Belezinha, agora se o Enable estiver desabilitado, nada vai acontecer, nenhum estado vai ser alterado. Bem simples, né, é a Let RS, o Enable. Agora vamos para a próxima. Beleza, agora a gente vai ver a nossa Let JK. Belezinha. Ela é praticamente uma Let RS, só que ela tem o Enable, que vai habilitar ou desabilitar as portas, né, porque mesmo a End de três portas, ela precisa receber os três Zooms, para poder sair um do outro lado. Então enquanto eu não ativar o Enable, enquanto todas não for um, ela vai ficar bloqueada, né, só vai sair zero do outro lado. Vai manter o zero, na verdade, né. Então aqui é o seguinte, ativei o Enable, e eu estou com um Bit setado aqui, né, eu vou desabilitar. Vou habilitar, ela vai resetar aqui a nossa, a nossa saída. Fecho de novo, coloco o Bit, e vai e seta a nossa saída, como uma Let normal. A única diferença que vai ter, que essa Let aqui é uma Let melhorada, né. Se eu colocar um aqui, ele não vai dar aquele estado constante. Vai dar um, ele vai ficar oscilando entre uns e zeros. No caso do Proteus aqui, isso até atrapalha o programa, o programa pode travar ou dar algum probleminha. Mas, no sistema, no sistema digital, essa condição oscilante aqui é melhor do que duas condições erradas, né. Do que está zero na mesma porta, ou um na mesma porta. Então, essa daqui ainda é aceitável. Então, por isso que é uma Let melhorada, uma memória, né. Então, vamos ver como ela funciona. No caso aqui, inicialmente ela é uma Let normal, só que com essas duas portinhas aqui, né, de Enable. E, por exemplo, se eu ativar a próxima condição aqui do K, vou colocar 1 aqui nessa porta. Ela vai sair 1. Aqui ele vai ver 1 e vai sair 1, mas o NOT vai inverter, vai virar 0. Vai virar 0. O 0 vai entrar aqui na AND e já vai desativar esse sistema. Estando o 0 para cá, o 0 vai entrar na nossa OR, que só tinha 1, 1. Então, ela vai vir dois zeros, né. 0 invertido vai virar 1. A nossa Q barra vai ser o oposto da de cima, né. Vai ser 1. 1 vai entrar aqui na OR, vai ser invertido e vai continuar 0. Normal. Até aqui ficou travada, né. Na posição certa. Vai enviar este 1 na porta da AND, que vai ver três 1s. Este 1 vai sair aqui. Vai sair 1, vai inverter para 0. Ela era 1, agora vai entrar 0 aqui. 0 vai ser invertido, vai virar 1. Vai entrar 1 aqui, que era 0, né. Agora vai ser 1 novamente. E ele vai ver três 1s novamente. Dessa forma, ele vai ficar fazendo estes mesmos caminhos várias vezes. E vai ficar trocando de estado. Vai ser 1, vai ser 0, vai ser 1, vai ser 0. Bem rápido, né. Aqui o Proteus mostra uma velocidade razoável, mas é mais rápido ainda que isso. Então, este estado de 1 e 0, embora seja estranho, ele é melhor do que ter um estado impossível, que é 0, 0. Não pode ter 0, 0 e nem 1 aqui nessas saídas. Tem que ser diferente, mesmo que por um instante. Por isso, a JATK, a JATK, a JATK, é um pouco melhorada. Você vai evitar alguns travamentos. Belezinha, tudo controlado pela Enable. E a gente vai estar vendo mais pra frente como utilizar a Enable, porque ela é essencial para a transferência de dados, né. Transferências para o controle em geral. Você vai ter várias LEDs. E quando você quer que uma seja ativada, você vai desativar as outras. E assim você sabe qual a LED que você vai querer usar. Qual a memória que você vai acessar naquele momento. Pra isso que a gente tem esse Enable, né. Enable, Disable, que é controlado aí pelo Clock. Ah, outro detalhezinho. Pra poder funcionar no Proteus, tem um pessoal que pergunta. Você não pode usar uma End comum. Tem que ser essa End 74S11, né. Na verdade é uma End comum. Só que é a que funcionou aqui. Eu vi num vídeo uma pessoa usando ela. Peguei, catei. Fiz uma cópia aqui. Porque a End comum, ela não vai... Ela fica no estado indeciso. Então pra poder fazer o vídeo aqui, eu tive que adaptar. Se você for fazendo uma plaquinha, alguma coisa assim, você não vai ter esse problema, né. Porque aqui, várias coisas acontecem no Proteus ao mesmo tempo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.